A principal atração do Rodeio é o próprio Rodeio, que vai ter várias surpresas esse ano, bastantes novidades e atrações em geral para o público. Quais são essas novidades? A abertura totalmente diferenciada, a questão de geração de imagens nos painéis iguais usados em grandes shows musicais, iluminação, som, luz, tudo isso aí. Quem que vai narrar? Adriano Duarte. E quantas pessoas vão esperadas? Na média de 10 mil pessoas por noite, de sexta até domingo.